Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Dyson Sphere Program e hoje é dia de continuar com a nossa evolução. Depois de ter aprendido no episódio passado como criar o loop do petróleo para produzir hidrogênio em massa e como um subproduto, uma sobra de petróleo refinado e grafite, grafite energético, no caso aqui do jogo. Bom, então vamos lá. Continuando com o que foi aprendido no episódio passado, o que eu fiz aqui? Na minha lateral aqui de onde eu tinha feito minhas fábricas de materiais básicos, eu peguei aqueles dois postos de petróleo que estavam aqui, que os dois são fracos, né? Um produz 1.34 e o outro produz 1.13, né? Somando os dois eles dão mais ou menos acho que 160, alguma coisa assim. Eles dão 160 por minuto, né? De petróleo bruto. Tá, então o que que eu fiz? Eu criei aqui uma esteira central, né? Que tá carregando esse petróleo meio bruto aqui pelo meio, tá? E criei três loops, né? Então cada dois, cada dois, duas refinarias na ponta tem uma refinaria no meio quebrando, né? Quebrando a produção. Então duas aqui, uma no meio, duas aqui, uma no meio, duas aqui, uma no meio. Com isso aqui eu consigo dar conta de três, seis, nove, doze, dezoito, né? Eu consigo dar conta de 180 por minuto. Só que aqui eu produzo 160. Então eu optei por fazer mais um loop pra pegar mais petróleo, né? Pra pegar, pra não ficar parado o petróleo na esteira, do que fazer só dois, né? E ficar sobrando o petróleo bruto toda hora. Eu optei por queimar o petróleo bruto durante o tempo inteiro, tá? Ah, Marcelo, mas por que que você fez isso? Você vai produzir mais energia? Não. Porque agora é o seguinte, pra continuar a evolução, é claro, a gente precisa sempre focar nas matrizes, né? Então a nossa matriz agora que eu acabei de liberar é a matriz amarela, tá? Então pra produzir a matriz amarela, tô com a língua enrolada, pra produzir a matriz amarela, o que que a gente precisa? Clicando nela aqui, a gente tem a informação. A gente precisa de diamante, que é produzido com o grafite, né? Produzido com o grafite, a gente produz o diamante direto. Isso aqui, tranquilo, sem problema nenhum, tá? Pressão no grafite, carbono puro, né? Carbono super pressurizado aí no diamante, o diamante, pronto, resolvido, tá? O problema é esse aqui, tá? Que é o cristal de titânio. O que que a gente precisa pra produzir o cristal de titânio? Primeiramente a gente precisa de titânio, né? Da placa de titânio, deixa eu clicar aqui. A gente precisa da placa de titânio, pra produzir a placa de titânio a gente precisa do minério de titânio, tá? Provavelmente a gente vai buscar o minério de titânio no próximo episódio, porque o que a gente vai fazer nesse episódio aqui é bem chato de ser feito, que é esse cristal orgânico aqui, tá? Tem duas maneiras de fazer esse cristal orgânico. A primeira é da forma que a gente vai fazer aqui, né? Que é com plástico, petróleo refinado e água, tá? E a segunda, que é essa aqui eu duvido muito alguém conseguir fazer durante muito tempo, tá? Que é com troncos de árvore, folhas e água, tá? Essa aqui você tem que ter a santa paciência de fazer isso aqui, ó. De ir clicando com o botão direito, ir pegando tronco, pegando arvorezinha, tá? E aí você vai acabar pegando cristais também de vez em quando, fazendo isso. Tá da mesma forma que o titânio, você quebrando pedras, você também vai encontrar o titânio. Deixa eu passar esse petróleo pra cá, pra já ir consumindo, porque eu tava com ele na mão aqui de bobeira. Beleza, então o nosso objetivo, nesse episódio, é fazer uma produção contínua desse cristal, tá? Pra gente poder, no próximo episódio, ir atrás do nosso titânio. Tá? Eu gostaria muito de fazer tudo num episódio só, só nesse episódio aqui, mas infelizmente não vai dar, porque essa produção é extremamente chata. Tá? Então eu deixei meio que as coisas encaminhadas aqui, se vocês prestarem atenção, eu tô puxando a sobra do petróleo daqui, já pra essa esteira daqui, tá? E tô empurrando pra lá, pra lá, pro outro lado lá, o hidrogênio, né? O que produz aqui o hidrogênio e o grafite, ó. Já tô empurrando o hidrogênio e o grafite, então eu criei já uma esteira aqui pra fora, pelo lado de fora, pro hidrogênio, e aqui eu já tô estocando um pouco de hidrogênio. Parou de produzir, por quê? Porque a esteira do petróleo travou, né? A esteira do petróleo travou, então não tem saída de petróleo. O que a gente precisa pra começar essa produção? A gente precisa da fábrica química, né? É que é essa aqui. Pra produzir ela precisa de aço, precisa de pedra, de vidro e de placas de circuito. Eu já deixei 19 prontas ali, mas é porque eu acho que eu deixei uma produção automática lá delas lá. Mas a gente não vai usar tudo isso nem ferrando, tá? Eu acredito que só umas três vai ser o suficiente. Então beleza, bora lá. Eu vou começar conectando essa fábrica química aqui. Então acho que três vai ser o suficiente. Eu não fiz as contas, mas acho que três seja o suficiente. Três fábricas. E aí o que a gente vai fazer? Primeiro selecionar a receita só pra ver o que a gente precisa. A gente precisa produzir plástico, tá? Então o plástico ele vai pedir petróleo e vai pedir grafite. Então vamos lá, vamos dar pra ele o que ele pediu. Primeiro vamos copiar a receita e cola, cola aqui. Beleza. Agora vamos plugar o petróleo que ele pediu. Daqui do lado. Petróleo, grafite. Petróleo, grafite. Petróleo e grafite. Beleza. Tá funcionando? Não, não tá, porque falta energia. Vou puxar essa energia pra cá. Acho que é. Fez aqui. E aqui. Pega tudo? Não. Faz espaço. Pega tudo. Beleza. Eu já tô produzindo o bendito plástico, tá? Só que é o seguinte. Pra produzir a... A bendita... A bendita gema lá verde, tá? A gente precisa de criar um loop aqui, de novo. Então eu tenho que colocar mais uma dessa aqui ao lado, tá? Pra começar a produção. Só que antes de fazer isso, o que que a gente precisa? Só pra conferir aqui, a receita é essa aqui, ó. A gente precisa pra produzir esse daqui. A gente precisa de dois plásticos, precisa de petróleo de novo e precisa de água, tá? Então, o que eu vou fazer? É... Ao invés de deixar essa produção aqui passar direto de uma máquina pra outra, já que eu tô pegando o material da direita, olhando daqui, né? Da direita pra esquerda, né? O que que eu vou fazer? Eu vou puxar o... Da esquerda... É... Da direita pra esquerda? Eu vou puxar o... O meu plástico da direita pra esquerda também. Tá? Por que, Marcelo, você tá puxando da direita pra esquerda? Porque essa máquina aqui, ela sempre vai ter a prioridade da produção, porque ela é a primeira. Tá? Então, se ela tiver produzindo plástico, ela vai ter mais plástico do que as outras, caso falte aqui no final. Então, se eu produzir direto de uma estação pra outra, é... Eu vou deixar... Eu vou deixar material parado, tá? E eu não quero deixar material parado. Eu quero que o material fique na esteira disponível pras outras fábricas químicas utilizarem, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um loopzinho com esse... Com esse petróleo que tá chegando aqui, lá pra cima. Então, eu vou pegar o petróleo aqui, vou clicar aqui e vou conectar ele de novo nessa esteira aqui, ó. Tá? Com isso, eu vou dar prioridade pro petróleo que tá saindo daqui, né? O petróleo que vem daqui, a prioridade vai ser dessa esteira. E essa outra esteira aqui, ela vai ser responsável por carregar as outras fábricas. Então, eu vou pegar aqui mais três fábricas químicas aqui, né? Vou plugar uma aqui, uma aqui e uma aqui. Certo? Como só precisa de dois plásticos mesmo pra produção, então vamos ligar energia nessa bagaça aqui toda. Então, energia aqui, energia aqui e pode ser aqui também. Beleza. Certo, energia. Vamos puxar esse plástico já pra cá. Então, pega desde aqui do... Opa! Aqui não vai errado. Puxar esse plástico já pra cá. Então, plástico pra cá. Plástico pra cá. E plástico pra cá. Certo? E agora... Plástico pra cá. Plástico pra cá. Então, aqui eu já tô carregando de plástico agora. Vou carregar de petróleo. Eu não dava pra colocar um pro lado, eu acho, porque... Ou dava pra colocar e eu vacilei. Peraí, deixa eu só desconstruir isso aqui só pra ter certeza, porque eu não fiz besteira. Vou pegar aqui de novo. É, realmente não dava. Vou colocar aqui outra vez. Então... Plástico aqui. Né? E agora o petróleo. Então, petróleo aqui. Petróleo aqui. Petróleo aqui. São fábricas que tem o input baixo, né? Então, a entrada deles entra pouco material. Né? A produção é lenta, entra pouco material. Então, é... A dificuldade mesmo é só na hora do... Da produção, né? É demorado e tem vários... Tem vários quesitos aí. Ó, aqui ainda sobrou espaço pra eu colocar água. Vamos puxar isso aqui até aqui. Certo? E aqui eu consigo plugar? Consigo. Bom, eu plugo aqui. Plugo aqui. E plugo aqui. Tá? Quanto de água vai gastar aqui? Peraí, vamos ver. Olha aqui a receita. A receita é... O cristal orgânico. Copiar. Colar. Colar. Beleza. Tá produzindo já? Já. Mas o que que tá acontecendo aqui? Tá faltando a porcaria do grafite. Tirar isso aqui que tá em excesso. Tirar isso aqui que tá em excesso. Fazer um chãozinho aqui. Já tem bastante... Bastante piso aí. Fazer um chãozinho aqui pra acertar as coisas. Certo. E... Assim. Eu quero fazer uma puxada de água mais ou menos aqui. Eu tenho bomba. Não lembro se eu fiz. Bomba. Bomba é aqui na extração. Opa. Ah, não fiz. Fazer uma bombinha aqui d'água. Produção. Eu não fiz nenhuma produção de bomba d'água. Vou produzir aqui uma 5. Já fica na mão já com 5. Beleza. Enquanto ele vai produzindo ali... Vamos começar a armazenar já esses cristais. Ponto o chão aqui. Aí. Boa. Chão em tudo. Vamos começar a armazenar esses cristais. Por que que eu vou colocar um monte de armazenamento? Será que se eu colocar aqui eu consigo jogar direto? Aqui. Aqui. Ficar direto. Vou ver aqui se a distância deu. Acho que dá sim. Então, saída de cristal direto pro armazenamento. Beleza. Tô armazenando cristais agora. Ou deveria, pelo menos, né? Ah, não. Falta água. Enquanto não tiver água, não vai, né? Vamos aumentar isso aqui pro máximo possível. Encher tudo isso aqui vai demorar séculos, tá? Mas eu só tô colocando só por precaução. Terminou minha bomba? Terminou. Deixa eu vir aqui. Bombinha. Eu posso colocar essa bomba aqui. Aqui, ó. Aqui não dá, mas aqui dá. Pera aí que ela puxa direto de dentro dela. Deixa eu ver se vai ter espaço pra fazer a curva. Aqui, ó. Aqui. Deixa eu ver se a energia deu. Quanto de água a gente vai gastar nisso aqui? Cada um gasta... Aqui é a entrada. Um de água. Cada um gasta em seis segundos. Um de água em seis segundos. Então isso quer dizer que gasta dez... Dez água por minuto, é isso? É, dez águas por minuto, né? Vou produzir seis. Vai dar dez. Seis vezes dez. É. É, é isso mesmo. Então uma bomba só dá. Porque a bomba produz 55 por minuto. Aqui vai dar dez, vinte e trinta. Beleza. Uma bomba só vai dar. Puxa aqui. Puxa pra cá. Pluga aqui. Certo? Usando aquele macetinho que eu comentei no episódio passado. Essa bomba aqui eu posso simplesmente... Pimba. Diminui a produção? Não, não diminui. Continua a mesma coisa. Produção. Tá? Então... Tranquilo. Dá pra colocar a bomba aí com piso. Lembrando que tem que pôr antes, né? Se tentar pôr a outra bomba agora, não funciona. Né? Olha lá. Tem que pôr na água e depois fazer o piso. Ok? Já começamos a produzir cristais já. Certo? O que que tá faltando aqui nessa brincadeira aqui? Tá faltando a porcaria do grafite. Porque o grafite ele é produzido em baixa quantidade. Né? Então pode ver que as esteiras estão cheias, mas a esteira do grafite tá devagar. Ó. Pra produzir o plástico precisa de dois petróleo e um grafite. Petróleo a gente produz bastante nesse sistema. Só que o grafite ele vem daqui. Né? Ele vem dessa quebra aqui. E ele vem produzindo um só. Né? Ele vem produzindo um de grafite só lá. Tá vendo? Ele produz três hidrogênio e um de grafite. Então eu vou ter que conectar aqui nesse sistema aqui uma entrada de grafite. Só que eu acho que eu não tenho nada de carvão aqui próximo. Nada, nada, nada. Tem mais petróleo lá. Um ponto trinta e nove. Mas carvão eu acredito que eu não tenho nada aqui perto não. Vamos dar uma procurada aqui em volta. A produção já começou, né? A produção já tá rolando já. Eu só preciso agora plugar aqui uma produção de grafite. Deixa eu dar uma olhada aqui em volta. Vamos dar uma voada aqui. Se o jogo me ajuda aqui. Se tem alguma coisa aqui perto. Ó, tem aqui, né? Carvão. Ó, aqui tem carvão. O que eu posso fazer aqui? Eu acho que eu vou puxar uma esteira daqui até lá. Eu quero já o carvão pronto. É, o grafite pronto. Eu quero levar ele pronto pra lá. Não quero ter que fazer lá. Já que já tá sendo feito aqui. Então eu vou puxar aqui, ó. Plugar aqui. Nessa direção aqui mais ou menos. Vamos usar um puxador aqui MK3. Que ele puxa a mesma quantidade. Ih, vai faltar energia. Ele puxa a mesma. Não, faltou não. Ele puxa a mesma quantidade da esteira MK1. E agora eu vou puxar. Até lá. Aí, pronto. Fiz uma bela de uma montanha-russa. Tô trazendo o grafite de lá. De trás lá. Já pronto. Ele tá entrando no sistema aqui. Ele vai entrar na prioridade baixa, né? Porque a esteira já tá passando aqui em linha reta. Então o que vem daqui tem menos prioridade do que o que vem daqui. Então não vai travar o meu sistema aqui. Então agora eu já tô produzindo plástico. Tô produzindo a... Sempre esqueci do nome dessa porcaria verde aqui. Cristal orgânico. Tô produzindo. Mais pra frente no jogo tem cristal orgânico nos planetas. Já pronto. Tem minas de cristal orgânico. Então mais pra frente não precisa ter esse loop aqui todo. Esse inferninho aqui pra produzir essa bagaça. Eu acredito que aqui agora é só uma questão de tempo até estabilizar. Só que o meu sistema aqui ele tem um erro. Por que que ele tem um erro? Por quê? Lembra que eu tenho uma esteira que produz 160 mais ou menos por minuto de petróleo bruto. E eu tenho uma demanda aqui de 180. Né? Porque são 3, 6, 9, 12, 15, 18. Eu tenho uma demanda de 180. O que que isso tá fazendo? Isso tá fazendo com o que? Esse último... Essa é a última troca aqui. Essa última troca aqui. Fique faltando hidrogênio sempre. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer... Dar uma roubada aqui. Né? Eu vou puxar o hidrogênio de volta pra dentro dele. Então essa esteira aqui vai puxar o hidrogênio de volta. E aí vai fazer ele produzir mais um de carvão aqui pra gente. Mesmo sem produzir o necessário lá de petróleo. Eu tô puxando um de hidrogênio aqui de volta. Tô dando um... Fazendo uma gambiarra aqui, né? Nesse hidrogênio aqui. Mandando hidrogênio lá pra dentro de volta. E ele vai ficar fabricando o... O... O grafite sem parar. Porque o petróleo sempre tem maior quantidade do que o... Do que o grafite, né? O petróleo sempre tem maior quantidade. Então eu posso mandar o hidrogênio lá. Ó, desculpa. O hidrogênio sempre vai ser maior quantidade que o grafite. Então eu posso mandar aqui no final. Eu mando o hidrogênio ali de volta ali pra dentro. E aí eu fico produzindo aqui incessante aqui também. Mesmo sem ter a quantidade certa de óleo lá no final. Tá? Vai demorar um pouquinho pra isso aqui estabilizar. Por quê? Porque eu já tinha um monte de petróleo armazenado. Se for olhar... Ó, tá vendo? Tem 49 aqui. E aqui tem... É, esse aqui já tá zerado, ó. Esse aqui já tá zerado. Esse aqui já estabilizou já. Só que esse aqui ainda tem petróleo aqui armazenado. Vai demorar um pouquinho até estabilizar de uma vez isso aqui. Só que o loop aqui já tá criado. Tá? Aos poucos esse petróleo que tá entrando aqui vai estabilizando. Eu não sei se vai ser exatamente a quantidade que eu preciso, tá? Eu não fiz essas contas. Mas eu acho que três vai ser o suficiente. Talvez esse aqui fique faltando às vezes um pouco de... Talvez de petróleo. Esse aqui fique faltando. Não sei. Vamos... Tem que aguardar aqui pra ver. Né? E tá pronto. Já tamo armazenando. Tá? Eu falei que eu ia dividir em dois episódios. Mas eu acho que não. Acho que vai dar pra fazer em um só. Porque eu até que fiz rápido isso daqui, né? Até que eu criei rapidinho esse sisteminha aqui. Trouxe o grafite lá de longe. Agora deixa eu me preparar aqui pra próxima fase. Prontinho. Acredito que já esteja tudo pronto já pra viagem. Tá? Eu separei alguns itens aqui. Eu vou levar alguns eu não vou nem usar lá. Aproveite a fábrica química eu não vou usar lá. Então não tinha nem por que levar. Mas de qualquer maneira eu tô levando vários armazenadores. Tá? Então a gente vai deixar itens lá pra voltar com... Com o titânio. Tá? Então esse é o esquema aí da primeira viagem. Tá? Deixa eu ver se faltou alguma coisa pra comentar. Eu tô usando o carbono aqui, né? O carbono não. O grafite. Como método de energia. Ele vai me dar... Com a carga cheia ele me dá 2.52 gigajoule. Só que a queima dele é lenta, né? A queima dele é muito lenta. Então ele demora um pouco pra carregar, mas ele carrega. Tá? E agora o próximo passo é decidir pra onde nós vamos. Então eu vou apertar aqui a tecla V. Com a tecla V eu abro o mapa do meu sistema solar que eu tô no momento. E nós temos aqui três opções. Duas opções na verdade, né? Que é o rama 1 e o rama Rana 2. Rana 1 e Rana 2. O meu é o rana 4. O meu inicial é o rana 4. E o rana 3 é esse gigante aqui de gelo. Tá? Então não faz sentido ir pra ele. É... Porque não dá pra pousar. Pelo menos por enquanto ainda não adianta ir nesse daqui. Então vamos dar uma olhada nesses dois rana aqui. Tem o rana 2. Vamos dar uma olhada nele. Ó, o rana 2 ele tem 1 milhão de ouro. 8 milhões de cobre. E ele não tem silício. E tem 8 milhões de titânio e 16 milhões de pedra. O rana 2... Rana 1. Ele tem... 642 mil. De silício. E 12 milhões de titânio. Então isso aqui é a nossa melhor escolha. Só que antes disso. A gente vê aqui que ele tem só 70% de geração de energia. Com vento. Ele só tem 70% de geração de energia. Mas ele tem geração de energia com vento. Então mesmo sendo 70% abaixo. É 70%. Vai produzir energia. Então o nosso destino aqui é o rana 1. É pra esse aqui que a gente vai. Beleza. Decidido. Aperto a tecla V. Agora eu seguro o espaço aqui. Pra dar um take off, né? Pra sair na órbita. Tá? E... Vamos dar uma girada aqui. Vou ver se eu consigo enxergar o rana 1. Não. Daqui eu ainda não consigo ver nada. Nem o sol. Tatsu. Ali é outro sistema, né? Tá a 3.91 anos-luz. Tem aquele Massage 1 ali também. Então o que eu vou fazer? Eu vou segurar aqui o W e vou apertar o espaço pra eu poder sair direção ao espaço. Agora dando um giro aqui eu consigo ver melhor quais são minhas opções. Aqui, ó. Tirando aqui, ó. Eu consigo ver quais são os planetas que eu tenho disponíveis. Quer ir mais longe? Segura o botão aqui e sai da órbita. Segura o W pra sair da órbita de uma vez. O rana 1 tá ali, ó. O rana 1 tá ali. É pra aquele ali que eu tenho que ir. Ele tá a 0.72 AU. O que é o AU? AU é a unidade astronômica. Acho que é. Acho que é a unidade astronômica. Que eu me lembro, a unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol. Eita, tem que ir pra lá, pô. Tô olhando pro lugar errado. É pra lá que você tem que ir, filho. Aí, se eu segurar o W aqui, o espaço, vocês percebem que eu tô indo na direção dele, tá vendo? Mas a minha energia tá recarregando, tá vendo ali? Então isso quer dizer que eu não tô acelerando, tá? E eu vi muita gente aí se enrolando com isso, tá? Porque o cara foi numa velocidade de 100 metros por segundo até o próximo planeta, sendo que ele poderia simplesmente apertar o Shift, tá? O Shift acelera. E o D desacelera. Então eu vou segurar o Shift aqui, ó. Vocês vão ver que vai ter uma queima ali, ó. Olha ali, ó. Hanna tá passando ali, ó. Tá vendo? Eu vou passar direto por ele se eu manter essa queima. Eu vou ficar aqui em 500 metros por segundo. Eu vou virar pra cá, pra essa direção e vou apertar o espaço, ó. Ó, tá vendo? Eu tô indo na direção dele agora, ó. Vou segurar o Navi Ball aqui, ó. Ó o Navi Ball ali embaixo, tá vendo? Eu tô colocando o quadradinho do Navi Ball exatamente na direção de Hanna. Tá vendo, ó. Na verdade não é aquele, é esse aqui de baixo, ó. Esse aqui que é Hanna. Eu tô indo pro lugar errado. Ó. Ele vai passar direto por mim, ó. Se eu não tomar cuidado. Vamos acelerar. Tá? Seguro o espaço e vou na direção dele agora. Tá vendo? Eu mirei no centro dele aqui agora. Eu posso só deixar e ir direto que ele vai se acertar, tá? Conforme ele for saindo de lado, você vai se acertando no meio do planeta. Não tem como errar. Tá? Não tem como errar. Eu vi muita gente passando direto daí porque não sabia frear. Tá? Então toma cuidado aí. Ó, cheguei. Pimba. Beleza. Não tem problema bater, não perde nada. Não tem nenhum problema. Agora que a gente já tá no planeta, eu vou apertar a tecla M. São 14 veios, totalizando, quanto? 642 mil. Tá? Então eu tenho que ir pra cá, ó. Tá? E fora isso, eu tenho que pegar titânio também. Mas como eu vim pra cá, é interessante. Ela tá passando bem perto a órbita de Rana, ó. Tá? Bem pertinho. Eu tenho que vir pra cá pra começar a puxar o material, né? O silício. E o titânio mais perto daqui é esse titânio aqui, ó. Um milhão e pouco. Um milhão e duzentos mil. Então o meu objetivo é primeiro chegar naquele silício ali. Aí o silício aí. Tranquilão. Chegamos até o silício. E aqui nós vamos estabelecer agora aqui uma situação aqui pra minerar isso aqui. Só que pra minerar eu preciso de eletricidade, né? Então por isso que eu trouxe essa cacetada de turbina de vento. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou sair construindo turbina de vento aqui. Quanto deu? Total. Oito ponto trinta e nove. Tá bom. Já é um ótimo começo. Agora eu vou até esse veio de silício. Tá me dando seiscentos e quarenta e dois mil. E vou começar a puxar esse silício, né? Utilizando os métodos normais que a gente já conhece. Só que eu vou dar uma ajeitada nesse terreno aqui em volta. Porque tá bem ruim aqui. Então vamos pegar aqui a nossa operadora e vou tentar fazer tudo de uma vez. Opa! Aí que beleza. 361k. Ah não, não deu porque tava... É, não deu. Aqui é 277k. Vou pegar esse aqui. Vou virar ele um pouquinho. Assim. Aí eu consigo pegar esses veios aqui. E finalizo pegando aqui também. Pronto. Aí já pega tudo. Certo? Tem energia o suficiente pra brincar com isso aqui. Aí. Tá extraindo. Teirinhas. Puxa aqui. Puxa pra cá. Pode ser. Puxa pra cá. Puxa pra cá. Puxa aqui. Daqui. Puxa pra cá. Puxa pra cá. Tá? Então essa minha esteira NK1, ela consegue... É... Trabalhar com 360, né? Então isso significa que 360 por minuto, eu posso utilizar 6 smelter. Tá? Eu posso utilizar 6 smelter. Então eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, não é o cristal não. É aqui, ó. É esse aqui. É o cristal só dá pra produzir depois que eu já tenho esse aqui. Então é esse aqui, ó. Copia, cola, 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 cola e cola. Puxa energia pra cá pra iniciar o processo. Ligou. Tá produzindo já. E agora aqui eu vou colocar nessa ponta aqui o armazenador e nessa outra ponta aqui o outro armazenador. Vamos colocar o máximo. Certo? Puxar uma esteirinha pra cá. Puxar outra esteira pra cá. Qual é o tempo de produção? Nem vi. É 30. Ele produz 30. Tá, então aqui ele produz 30 mas ele usa quanto? Ele usa 2, né? Então tá certo. Então é 60 mesmo. Utiliza 60 mas produz 30 por minuto. Já pra cada Sorter pra cada e finaliza aqui com um Sorter mais potente, né? Pra não travar a minha esteira. Olha lá. Sorter MK3. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Puxa aqui. Prontinho. Estamos produzindo aqui o nosso silício já. Agora é só fazer a mesma coisa ali. Vou levar a energia pra lá. lá pro... Beleza. Chegamos no Titânio. E agora é só fazer aquela mesma produção que eu fiz lá no Silício. E começar a produzir aqui as placas de Titânio. E aí a gente vai levar essas placas de Titânio de volta lá pra nossa base pra iniciar nossas produções que utilizam Titânio. Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Eu vou fazer isso aqui em off. Não precisa. Eu já mostrei lá o que eu fiz lá. Depois eu volto lá pra pegar mais antenas. Eu achei que ele tava trazendo mais antenas. Mas eu acho que eu só trouxe 20. Beleza. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí